O que é o bicho da vez que não vai porra? Tem um bichão lá? Vai lá, vai aqui Gente, temos que continuar Vamos Vamos Vamos! Faz aquele macarrão de bola NHESA O que é isso? Vamos ver o que é isso? Ah, vai ter que ver o que é isso Tem um pico aqui Braga Dois macacos Só dois bichos Vá, Leoduzinho, tamo junto, minha vida Obrigado, vamos ver as palavras Boa noite, Andani Já terminou de brincar? Tá merda Tá merda O que que é isso? Que merda É uma armadilha de sangue É um tipo de alarme Alguém morava aqui Parece que não mora mais Meu Deus Confira se as portas estão trancadas Peça a senha se não conhecia a visitante Alguém pensou Vai manter um lugar assim segura Vou aparentar o somberígio Ou vira o alarme Tá estranho daqui Deve ter um lugar Ai meu Deus Ai 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 Mentira viado Olha o tamanho da titira Olha o tamanho da chili beans viado Se liga Tá Escopeteira curta mano Pera aí Eita Opa O cidade de fabricação O que que é bom aqui Massa de vidro eu acho da Manspa 50 Aqui tá bom mano Eu preciso mudar isso aqui galera O balanço da arma aqui é importante demais Quer dizer Quer dizer Não tanto na verdade É Depende da situação Mas tá de boa Ai Caramba esse de chama Legal Ele não Fique calmo Oh espida Manda um leitinho diabo Fica um pouquinho Jesus Tá bom Preparado Certo Vamos lá O raio da explosão Vamos fazer silêncio Tá bom Boa É Essa aqui É Boa Ai Dois Ai Shhhh shh Get Não Láu Beijão Cuidado! 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 Bom, acho que sabemos o que aconteceu com essas pessoas. Havia um instalador. Quer dizer que eles se foram faz tempo. Vamos continuar. Só podemos esperar que não haja mais deles. Eu sei. Fica, tá? Dá uma raiva, né? Eu sou, cara. Na agulha, velho. Mano, eu vou te falar, é o mesmo. Não é medo. Eu fico apreensivo, assim, sabe? Meio agoniado, mano, com esse bagulho, velho. Porque, sei lá, dá a impressão que a qualquer momento vai surgir um bagulho na sua tela e te estuprar. Perdão. Estourar no soco. Na agulha da pano, mano. Eu só queria escrever um mensagenzinha. Um. Uma foto. É raro aqui, não. E dizer que esses coletores de chuva foram uma ótima ideia. Super inteligente coletar água, sempre tem que sair do lugar. Espero que não se importe. Mas dei as crianças com uma arminha de água. Então, acorda. Tenho as coisas que eu sou padre inteiro. Não quiser que ela duze, me avise e eu pego de volta. Beijo na junta já à noite, porque aviso amigo é. O Caio, esteve fazendo o seu pão de carne. Hum, hum, é bichinha. Pessoal de novo. Tá até uma fotinha na criança, né? Vai do seta. Bah! Mano, leitinho, vai. Caralho, pica, tá? Certo. Tá bom. Vai lá. Bora, o macaque preto. Vai lá, porém. Ah! 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 Amém. Amém. Deu? Leitinho. Estamos presenciais. Todo mundo está morto. Algumas das crianças estão comigo. E aí, que tavaун na porta. não sei por quanto tempo aguentarem se os outros estiverem vivos talvez possam se encontrar se precisar farei com que seja rápido que é uma das crianças nossa minha mãe é que ela matou mano e aí o o e aí e aí e aí pode cozinhar com o cheiro de arcebola Pregno né mano, entendi Ei, você acha que isso leva pra fora? Pode ser É intenção, meu Deus É muito alto pra subir Você está bem? Tá, sim, tudo bem Foi eu, acho que acionei algum portão de segurança Henry, vê se levanta isso Então, isso é estranho Tá, eu sei, é sem precisar Instaladores Essa coisa não se mexe, cara Vai, sai daqui Sam, não saia de perto dele Ei, temos que sair daqui Proteja ele Não dá pra tirar pelo portão aí, viado Isso Ah, para Vamos ficar bem É, é, eu sei Bom, vamos Vamos ver se achamos uma saída, tá? Supremo de galo Pega ele aqui, cacau Você jogou daqui mesmo, cara? Você deu conta? Demorou um ano pra fechar Vai rolar Fica aí, moleque, filha da puta Você viu isso? Fica atrás de mim Se eu correr, você corre Caralho Eu louco, bicho Olha essa bugada Voa de ser varvão é muito Caralho, viado Já tem, moleque Tchau, tchau, tchau Ah, 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 ah! 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 Ah, ah! Caralho, é muito forte essa porra aqui, viado! Ah, ah! Ah, ah! Ah, ah! Ah, ah! Ah, ah! Você conseguiu? Vamos continuar. Você tá bem? Ah, ah, ah! Ah, ah! Ah, ah! Ah, ah, ah! 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 tá? nem macaco preto, filha da puta não tem banana aqui não, macaco preto eu vizinhava, mano foda-se pera, pera, pera pera isso aqui não é vendo? pera bora, bora macaco bora ver vizinho aqui é uma gorila tô com medo, velho ih, vai ter chefe aqui, velho a musicona bolada bora tá tá? tá figure Olha esse lugar, é como uma sala de aula. Não fala assim não cara, eu choro aqui com você. Garoto, eu queria saber. Deus sabe que eles não mereciam isso. Acho que não, pô. Criança, cara. Peraí que tem um lugar pro outro lado lá. Vai em frente. Pelo amor de Deus, a outra menina já tinha subido. Morrinho, né mano? Muito bem, tá? Andou bem. Que isso? Se der sub eu vou ficar feliz, já aviso. Dileira, tá surteiro? Tô. Maldita coisa! Vamos. Joe, são eles! Sam! Graças a Deus! Temos que continuar correndo! Porta, ali! Sam! Corra! Eles são muitos! Ali, se afaste da porta! Talvez se empurrarmos juntos! Sam! Ele entrou rastejando! Ele o quê? Sam, o que você tá fazendo? Tirando a gente daqui! Bom, então corra! Ok, vamos! Todo mundo pra cima! Vamos lá! Fecha caralho! É só fechar a porta, filho do preto macaco! É só fechar a porta, viado! É só fechar a porta, viado! Adorei o jogo! Valeu pela live, Didi! Fica com Deus! É nóis, Pedro! Valeu pelos um mais um! Tamo junto, meu gato! Obrigado pela vida! Obrigado pela vida! Obrigado demais! Obrigado demais, meu gato! O quê? Ah, não tem problema não! Pode perguntar aí! Tem erro não! Eu tô solteiro, eu tô solteiro! Fá uns três meses, quatro meses! Uns três meses! Ok, ok! Tá emperrada! Me dá um empurrão! Eu posso passar por essa janela! Ah, eu... Bem preparada! Abra pelo outro lado! Rápido! Ei, vamos, Sam! Você não vai ficar aqui! E você? Eu vou ficar bem! Vamos, vai! E aí, coleguinha? Você prepara! Droga! Agora ferrou! Fique atento! Defendido! Conseguimos! Vamos! Vamos, vamos! Tá! O Lula é o quê? É vagabundo, né? Perdão! Espírito! Nossa! Olha pra trás! Tem 300! Os guardas pra dentro! Valeu! Altieri! Beijo de Gueri Gueri! Obrigado pelo aviso, rapazes! Warning o quê? Onde está a torre? Estamos perto! Entrou o contrário! Vamos! Vamos! Afinal, tá levando essa vagabunda pra onde? Que eu não entendi até agora! Ei! Caraca, que lugar bonito! Como você está, Carinha? Essa foi por pouco, hein? É! Não foi o nosso melhor momento, mas... Conseguimos! Sim! Ei, olha só isso! Hã! O que eu disse, hein? Vamos dar um jeito de chegar lá! Espírito Santo, eu te amo aqui meu leitinho, diabo! Deus me perdoe, em nome de Jesus! Sai! Ai, velho! Parece que tá tudo dolorido, mano! Que burger! escorpião essas coisas é só até uns sete dias mais ou menos aí para ver quando vai sair você vai achar as aranhas na igua pai onde tá deitado aqui vendo a chora desse tamanho grande velho será que eu fiquei com medo bicho do lado do meu coisa aqui para matar essa por favor meia hora quando eu tava com o henry matei uns infectados sozinha você ficaria orgulhoso opa isso eu tava dando uma dessa para a cozinha opa a boa boa vamos tirar uma dessa vamos tirar uma machete né tio machete é pico e aí o dosário só a boa da pessoa mas aí peraí aqui boa máximo de vida que aumenta que ganha balanço da arma máximo de vídeo aqui acho que agora para fazer está é só para cá chupou e aí johnny como você tá na vida se a batizada sobre os 15 anos e se você guspe o que está solteiro que eu quero e aí é nada que não deu mais certo aí é muito diferente a nossa linha de peso de raciocínio tá diferente cara tá bom graças a Deus dá um cigarro e bota então bicho que que será que é bom gás balanço de arma ou mais de vida e eu vou tomar de vida aqui uma foda-se ascentos e vinhentos e cento quarenta tá bom e se faz faltar muito ainda desse joguinho Eu podia ver o piscado dos canos vindo da janela dos Carson. Fiquei a noite inteira com toda a família em um quarto. Duvido que alguém consiga dormir. Uma questão de tempo antes que os saqueadores tentem invadir nossa casa. Precisamos sair daqui. Aquele magrelo. Abordou de novo aqui. Ele perguntou se não queríamos juntar a ele em seu esconderijo. Ele disse que é seguro. E mais importante, escondido. Pode ser definido facilmente. Diz que o motivo para ele confiar em mim é porque tenho fio. Vou sugerir toda manhã que aceitemos a oferta dele. Caio. Kille. Essa ideia não foi muito boa, né? Não. Volta aqui não. Agora vai ficando melhor os boots. Que era no comecinho. Olha isso. Olha. Isso é debaixo de todos, mano. Será que tem essa dozona agora que compensa mais, tá? Era para bem... Eu já fui aqui. Era para bem perto só que compensa, tá? Caramba, não dá hora esse jogo, velho. Cara, não. Vamos colocar aqui. Que é isso, Paul, irmão? Obrigado pelos dezão, meu rei. Tamo junto. E esse trabalho no açougue... Como era esse lugar sem os infectados? Valeu, Paul. Obrigado pelos nove mais um. Não posso nem imaginar. Tá, tá mais ou menos. Não, por terça não. Só álcoolzinho. Perdão, tá aí para mim. Saiamos. Calma cá. Eu tinha cinco anos quando o cordycepsos atacou. Memória é vaga, mas... Eu lembro que morava em um bairro igual a esse. Churrascos. Meus pais faziam churrascos enormes e convidavam um monte de gente. Eu lembro mais do cheiro do que de outras coisas. Estranho. Serginho Madeirada mandou cinco reais... Olha, Serginho, obrigado pelos três mais um mais um. Dila. Que isso? Sinto o problema para a Taís Carla. Caralho, eu vi agora, Lame. Obrigado, amor. Que isso? Cara, obrigado mesmo aí. Deus te abençoe de coração. Obrigado mesmo, Lame. Olha o liquidificador. Quando a Taís agricultural. Bem, Laura. Então, as weices do que a Taísquarter, para a Taís mereka, para a Taís América. Obrigado.